E aí pessoal, olha eu aqui, Sarginho da Vila Tô com novidade aqui pra vocês, ó Eu precisava de uma filmadora Pra fazer uns vlogs, fazer um... Nas minhas caminhadas aí, fazer um vlog Aí eu resolvi comprar uma E eu tô aqui com a nota, ó Já imprimei a nota aqui, a nota fiscal Comprei pelo Mercado Livre Acabou de chegar aqui, ó E nós vamos abrir juntos aqui Pra ver mais essa Essa maravilha aqui, essa belezura Como que é Essa filmadora aqui 538 reais e 50 centavos eu paguei, ó 538 reais e 50 centavos Foi o preço que eu paguei Nessa filmadora aqui E acabou de chegar, demorou um pouquinho Demorou uns 10, 15 dias aí pra chegar Mas chegou e eu vou fazer Eu vou abrir, tá lacrado ainda, ó Deixei pra abrir junto com vocês aí Pra ver como que é Essa maravilha aqui, essa filmadora Bom, vamos lá então, pessoal Já tô com o silêncio aqui na mão Eu vou abrir aqui, ó Abrir o lacre aqui pra Vem bem fechadinho no correio Tem pessoas que tem medo de comprar no Mercado Livre Tem receio de comprar no Mercado Livre Mas, eu falo pra você Pode comprar tranquilo, sem medo Eu sempre comprei no Mercado Livre Nunca tive problema não Você pode comprar aí sem medo Não tem Ó, vem bem embalado, ó Põe atenção aqui na frente Olha a caixinha dela aqui, ó Olha que bacana Lacradinha, ó Toda lacradinha Aquela marca aqui, ó Deixa eu ver aqui Ó Câmera 4K Eu vou mostrar aqui, ó A resolução aí Acho que dá pra filmar bem, ó Tá? Dá pra ver bem aí Aqui do lado não tem nada Vamos abrir a caixa aqui Cortar o plástico aqui Cortar o plástico aqui Vou cortar o plástico aqui E vou cortar o plástico desse lado aqui Acho que assim o plástico vai sair Câmera filmadora Câmera ação Migeia 4K Ó, pronto Entregue Ele marcou aqui Vamos abrir então a caixinha Que acho que é por aqui Que ela já vai abrir Deixa eu ver se ela escorrega aqui já Aí vai abrir, ó Ó Tem um Uma proteção aqui também, ó Um tipo de espuma, né Pra proteger a caixinha Bem Bem reforçada E olha aqui a câmerazinha aqui dentro Olha aqui já, ó Olha aqui Uma filmadora pequenininha Chinês também Vamos tirar aqui, ó A película protetora Aqui na frente não tem nada, né Tem botão nenhum Aqui do lado também não Do lado de cá também não, ó Tem só uma abertura aqui Vamos ver o que tem mais aqui no fundo da caixa Tem mais aqui no fundo da caixa Parece que é o manualzinho Vamos pôr mais pra cá Ó, manualzinho Bateria A bateriazinha dela Vem aqui, ó A bateriazinha dela Tem uma borrachinha mais segurando aqui, ó Vamos tirar ela aqui também Vou jogar na caixinha O lado é USB Ó, o lado é USB E o outro lado é diferente, ó Tem duas posições O cabinho O cabinho não é grande, né Mas são essas duas pontas que tem no cabinho, ó Se dá pra Pra focar, né Tem a USB E aqui Uma entradinha aí A câmera tem uma tela boa, ó Né Uma tela boa Tá com uma película aqui de proteção Plástico Aqui em cima tem o lugar do parafuso Que é pra você colocar Deixa eu ver se eu desenho aqui Aqui, ó Você coloca esse parafusinho aqui, ó Você parafusa ele aqui, ó Então já serve de suporte Pra câmera Ó Você rosqueia aqui Padrão também E já serve o suportezinho já O suporte não veio com ela O suporte já é meu Que eu tinha aqui em casa Aí vamos abrir aqui pra ver Onde eu vou colocar a bateria Aqui é o botão liga e desliga Esse lado aqui Deixa eu ver o que é isso aqui Aqui é a entradinha do Onde você coloca o cabo, ó Ela fecha Ela fecha Deixa eu fechar ela outra vez Fechar de novo Fechou E aqui eu abro Aqui eu abro, ó Fica a entradinha aqui Vou deixar fechada então Deixar fechado E aqui eu acho que é onde vai a bateria Deixa eu ver se consigo abrir aqui Pra que lado eu abro ela aqui Ah, mas já vai abrir, ó Abriu Vamos colocar a bateria agora A bateria lá dentro tem De metálica Vou procurar as partes metálicas aqui também Da bateria Que é a parte metálica, ó Essa parte metálica Eu vou colocar de encontro Assim, ó Vou colocar ela de encontro Com a parte metálica lá dentro, ó Tem a parte metálica lá dentro Eu vou colocar essa parte metálica aqui Da bateria De encontro com aquela parte metálica lá Vamos colocar assim Aí eu vou fechar Pronto Agora vamos ligar ela Tirar essa proteção aqui da tela E vou tirar essa daqui também do fundo, ó Tem uma plástica aqui no fundo E vou ligar ela aqui em cima Segura aqui Pressionar e segurar 3 segundos, ó Contar até 3, ó 1, 2, 3 Ligou Ligou Agora ligou Então tá aí, ó Tá em chinês e inglês, né Então você já viu que você vai ter um trabalhozinho aí Pra você configurar A tela aqui Segundo eu tava vendo lá no anúncio É você clica aqui, ó Na própria tela Por isso que não tem muito botão, ó Você clica na própria tela E faz a configuração da sua câmerazinha aí Ela tava marcando que tá sem cartão, ó Então tem que colocar um cartãozinho nela depois Depois eu vou vir fazer outro vídeo pra vocês aí Mostrando a configuração dela Como configurar Vou fazer também, depois Junto com a configuração Vou fazer uns testes aí de vídeo Pra ver se realmente eu fiz um bom negócio ou não, tá? Desligar, se segura também 3 segundos, ó 1, 2, 3 Desligou Então 3 segundos pra Pra ligar E 3 segundos pra desligar Então depois eu vou fazer outro vídeo aí Mostrando a configuração dela pra vocês E também é Mostrando a qualidade do vídeo Qualidade do som Porque ela acabou de chegar Fiz a abertura dela aqui agora A abertura da caixa E eu venho fazer depois outro vídeo Mostrando pra você Se realmente eu fiz um bom negócio ou não, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E já peço pra você que não é inscrito Se inscreva no canal E caso Queira dar um apoio aí Deixe o seu joinha, tá bom? Forte abraço Fico por aqui Tchau, tchau